Deixa eu te falar, eu não contei essa história aqui, né? Aí tem um outro filme escrito. Eu fui em cima do cara, né? Que ele trabalhou no primeiro filme, que é o Millen Cortaz. Ele tá aí, ele pode qualquer dia dar uma... Porque tudo que eu falo é mentira, né, cara? Aí Chorão falou assim pra mim, vai lá na casa do Millen, troca uma ideia pra ele, fala pra ele que eu tenho um papel pra ele, que eu quero que ele seja o cobrador do filme. E aí tava também, como é que chama lá o menininho que ela gosta? Caio Castro, tava na relação dele. Aquele negão lá, quando eu falo negão, porque assim, é um modo carinhoso de chamar. Ayrton Lira, sabe quem é o Gordão? Artista da Globo? Não. Ele fez várias novelas, ele tá em evidência aí agora. E o Chorão convidou ele também. Um puta cast assim, da hora, velho. E o Millen Cortaz, assim, aceitou de primeira. Sabe o que é o Millen? Você assiste novela? Assisti. Nessa última novela, ele era o médico. Não, nessa daqui eu não assisti mais não. Assisti muito antigamente. Ah, não. Nessa última novela, cara. Bom, enfim. Essa novela aí, essa novela aí. Bom, enfim. Aí, eu tinha amizade com o menino do Drift. Que é o Romano. E aí, deu um estralo no Chorão, que ele também tava captando dinheiro. Eu falei, pô, traz um moleque aqui, vou trocar uma ideia com ele. Quem sabe ele não quer colocar o Drift no filme. E a gente faz um acerto aí e tal. E o moleque era fã dele, entendeu? E o pai, coloquei os moleques pra conversar e tal, 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 tal. E aí, bateram também o santo dos dois caras. Entendeu? Eu ia levar o cara pra andar de Drift. Porque tem até vídeo meu. Eu andando com o Thiago no banco do lado, né? O cara fazendo Drift. E o Chorão tava louco pra ir. Porque ele viu esse vídeo meu. Aí, ele queria de qualquer jeito fazer Drift com o cara. Bom, enfim. Aí, acertamos um patrocínio lá. 4 milhões. O moleque ia dar pro cara. Me desculpa aí até estar divulgando o nome. Mas é legal falar essas coisas, né? Quem ia dar pra quem? O Thiago Romano ia dar pro Chorão. Porque ele ia colocar os Drifts no filme. Hum, entendi. O filme Cobrador é o seguinte. Cobrador era um cara que morava numa comunidade. O nome do filme ia ser Cobrador. Cobrador. Por quê? O cara era Cobrador de ônibus. Né? E de noite, ele era justiceiro. Cobrava as fitas erradas que aconteciam dentro da comunidade. Você entendeu? Então, o Milen Cortais ia ser esse cara. Né? Outros caras estavam escalados já pra participar do elenco. E o Thiago ia ser patrocinador também. Né? Pra poder pôr todos os carros dele lá, fazer o Drift e tal. E aí, o Chorão... Porque não tinha Drift no filme. Aí, o Chorão deu uma reescrevança naquela época. Porque ia ser foda, hein, mano? Porra, velho. Imagina os caras perseguindo os outros na rua. Você entendeu? Fazendo um Drift. Você entendeu? Justa, você pegou bem o negócio. É. Ia ser isso aí. Não ia ser... É... Corrida de Drift, né? Não, não, não. Vamos lá correr, Fiuk. Ia ser tipo... O cara, vou matar o cara na favela. O Thiago Romano que pôs o Fiuk na parada. Foi. E aí, não deu certo, porque o cara morreu. Ó, o cara morreu na terça-feira. Na quarta-feira, a gente ia pegar o cheque de 4 milhões. E o cara tava super contente. Acho que o cara ia se matar. Pegando um dinheiro desse na mão, 4 milhões. E vou falar mais uma aqui. O cara me deu 10% de comissão. Eu ia pegar 400 pau. Não pegou. Não peguei, voou. Mas também não me fez falta nenhuma, né? Pediu o cara vivo. O cara vivo, óbvio. E entendeu? Que 400 mil eu ganhava fácil. E partiu. E aí, vocês... Obrigado.